Salve, salve, salve família Primeiramente boa noite pra nós Estamos aqui com o nosso terceiro Cocorecast O convidado da vez, você já sabe Já foi divulgado Mas dá aquele salvão aí Guedes MC, o brabo Queria mandar um abraço pra todo mundo Um abraço pro S.L.O Pro H.M.N Toda a rapaziada da H93 que tá aí somando Entendeu? Todas as gravadoras Da cidade, do estado também Todo mundo que tá fechando na cultura de verdade Todas as batalhas do Brasil também, queria mandar um salve Um abraço forte Noi, brabo Tamo junto Vai entrando aí Vai entrando na live aí, família Vai entrando na live aí Que hoje tem muita ideia aqui O Guedes MC Vai contar um pouco da caminhada dele Vai responder Algumas perguntas que vocês vão fazer aí, certo? E tira aquele print Tira aquele print Marca a batalha do galo Marca o Guedes MC Marca o mano do Thiago Maluco E vamos que vamos E você que já tá aí na live Faz aquela perguntinha pro Guedes MC Fala pra nós aí Qual que é a sua curiosidade a respeito Da caminhada, da trajetória dele Pra começar a nossa noite Que é mandar um salvão aí Pra Coronel Cannabis Tá ligado? Sem palavra Tamo aqui ó Nesse espacinho brabo Bolado Decoradíssimo Lindo de ver Altos bong Altos bong Bongzinho Vários acessórios Se você gosta da fumacinha Esse é o lugar Tá ligado? Cola aqui Tem vários acessórios brabo Desde cedo De chamadora Tudo Até o que você acha que não tem Tem Mano Tem estufo Tem vários bagulhos E E você que ainda não conhece Encosta aqui Faz uma visita pros caras Fala que você veio através da batalha do galo Através do Coconicast Que tem um descontinho Entendeu? Pra quem mora aqui em Londrina Fica na rua Paranaguá 512 E Quem quer acompanhar mesmo de verdade Acesse o site www.coronelcannabis.com.br E se inscreve lá no canal do Youtube Que os mano tá sem Instagram no momento Mas tão com o canal no Youtube ativo Fortalece aí a cena Estão fortalecendo de grande estilo Não só a batalha do galo Mas vários desenvolvimentos com o Hip Hop Aqui da cena de Londrina E só fortalece Mano Você que Você que tá assistindo Pode fortalecer Coconicast Batalha do Galo Em geral Quer ajudar de alguma forma Entre em contato com a gente Manda Manda um Um chatzinho lá no No Instagram Batalha do Galo Ou então no Facebook Na página Batalha do Galo Também tamo lá Deixa o seu salve Você pode ajudar de qualquer forma Mano Dá um salve Dá um salve Entre em contato com nós Que toda ajuda é bem-vinda Certo? Vamos começar daquele naipe Deixar o Guedes falar um pouquinho Da trajetória dele Tá ligado? Tem que falar Daquele naipe Tá ligado, parça? Detalhadamente Só caminhar Falar pra nós aí Seu nome, né mano? Pra quem não te conhece Seu nome Muita gente conhece Pelo vulgo Da batalha Então fala aí seu nome Onde você nasceu Onde você cresceu E tal Família Meu nome é Gabriel dos Reis Eferino Eu nasci na cidade de Guarulhos São Paulo Mas morei lá até oito anos de idade Depois eu fui pra Peruíbe Depois fiquei mais quatro anos de Peruíbe Depois vim pra Itanhaém Fiquei mais quatro anos E depois vim pra cá pra Londrina Onde eu tô até agora O movimento Tipo O movimento de hip hop Foi desde cedo, mano Desde criança, assim Tipo Oito, nove anos Eu já tinha um tio que escutava Aí já tipo Pegou as referências de pequeno Nacionais Depois tipo Fui me aprofundando Entendeu? Com as batalhas Foi um pouquinho mais tarde Mas mesmo assim Tipo Teve a influência do início Pra poder bater de frente Com os MC mesmo Poder chegar Lá pra 2015 2016 Já começou Tipo Com esse tipo de influência Já Entendeu? E aí né Tá aí até hoje Entendeu? Tipo Vai quanto tempo já Que você batalha? Meu Desde 2015 2015 2016 Compromissado mesmo Com batalha Com rap Essas coisas Gostar de escrever Eu sempre gostei Desde pequeno Gostei de ler Faz cinco anos Seis anos Cinco anos Seis anos Entendeu? Passa Sete Nossa Vai quanto tempo Você tá aqui em Londrina? Faz dois anos Aqui desde 2018 É Passa rápido Cheguei A primeira batalha Primeira batalha Vem aqui Foi lá no Ramp Foi na batalha do Ramp A primeira batalha Vem aqui A segunda batalha Foi no Galo Que aí Tipo Passei a ver Cada batalha Tem uma energia Diferente Que nem o Galo Tinha uma questão De assim A questão agressiva O Ramp Era um bagulho Mais de dar risada Depois de um tempo Eu fui percebendo Que o público Foi cobrando mais Os MC de ideia Foi querendo cobrar Mais os MC de ideia E foi a questão Da ideologia Na toda a cidade Os MC Tudo bem compromissado Tanto dentro Das batalhas Quanto nas letras Também Isso aí tá fazendo Bastante diferença O movimento feminista Também crescendo Bastante O movimento Na dignidade Crescendo bastante Também O antirracismo E isso Bem fazendo Bastante mudança Dentro das batalhas Eu acho importante Isso aí Massa 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 Quer dizer MC aí É um cara Que apareceu Do nada Tá ligado Começou a colar Nas batalhas Doidão E outra Desde o começo Moleque Já havia Já também Um diferencial Um diferencial Tá ligado Tipo Eu sou MC De batalha Tá ligado Deixa eu baixar Um pouco Essa gente MC de batalha E é o seguinte Você é acostumado A arrimar com os mesmo MC Acostumado A ver as mesmas coisas Ver as mesmas rimas Quando aparece Um MC diferente De outra área Você Você identifica Você tira uma pira Na parada E o Guedes Não foi diferente Outro cara Chegou forte Na cena E tá aí Tá classificado Pra super galo Tá classificado Pra super galo Mas um cara Que vai dar Vai dar trabalho Primeiro super galo Fala um pouquinho De qualquer Dessa fita Da batalha do galo Da batalha do galo Quando você conheceu A batalha do galo A primeira vez Você colou Até você chegar Onde você chegou Foi uma parada interessante Porque assim mano Eu lembro que Na minha primeira vez Que eu fui na batalha Do galo Foi por conta Dos moleque Que tá sempre falando Sobre Uma semana antes Que eu colar Eu vi você lá Na rua Você colou Com o cinturão Quando eu cheguei Na batalha do galo Já tinha o cinturão Eu não sei se Tipo sempre teve Acho que não foi Não é sempre Que teve cinturão Não Antes era O campeão Ganhava galo Você colou Lá Você pegou E falou Família Vai ser assim Daqui pra frente Vai ser dessa forma Vai chegar Vai ganhar Vai ficar Construturou Uma semana Vai colar Na outra semana Pra defender O bagulho Se ganhar Leva pra casa De novo Entendeu Aí eu peguei e falei Nossa mano É interessante São Paulo Não tem isso São Paulo É o cara que chega Ganha folhinha Entendeu Na outra semana Perde Já fica a conta Sem ganhar Aí aqui mano Você puxa Você puxa Uma responsa De poder Levar O bagulho Pra quebrada De novo Eu sempre tive Essa questão Vou sair Aqui da zona sul Vou lá Na zona norte Trazer o bagulho Pra dentro Da minha quebrada Fala Nossa mano Cheguei lá Representei Tá aqui Tá ligado É um incentivo É um incentivo Muito forte E é um bagulho Assim mano Que puxou De motivação Aí a batalha Do galho É um lugar Que eu sempre Tive um carinho Maior Por essa questão Da motivação Da primeira Motivação Fora o acolhimento Que tem Tipo Dar sempre O público Tá pertinho Assim O MC Na frente do outro Assim mano O bagulho De afronta Mesmo Tá ligado A energia Tipo Se o MC Mandou uma rima Foda O público Grita mesmo É a batalha Do galho É bem centrada Nisso né mano A galera Que eu acredito Eu vejo Assim né mano Como organizador Da batalha E a evolução Da batalha No dia de hoje Eu vejo Que o que A galera Que cola na batalha Que sempre colou O público É bem fiel A batalha Tá ligado E outra Eles colam Para ver a batalha Mesmo Seja como Em várias batalhas Da cidade Fala aí É a maioria Das batalhas Cola lá Tá até lá No local Mas não tá Nem aí Pra batalha Tá rolando ali Não escutou Acabou a batalha Não escutou Nenhuma rima Tá ligado Só ouviu a galera Gritando lá Não deu uma atenção Nem nada E a batalha Do galho É diferente É um compromisso Tanto dos MC Quanto do público Também Se o MC Falar merda Esse bar vai até Ser vaiado Então assim É a cobrança Das ideias A cobrança Do grito Do público A cobrança Do comprometimento Do MC Mesmo Nas ideias A gastação Também Se for uma gastação Inteligente Se for um cara Que usa a criatividade Positivamente Também vai receber É um público Bem flexível É isso que eu me sinto Bem Eu me sinto muito Acolhido pelo público De lá Esquecer o meu carinho Pela batalha do galho É um cara que mais Gosto de batalhar Gosto de batalhar Em todas as batalhas Mas a batalha do galho Eu tenho mais Um carinho maior Entendeu Satisfação total Guedes MC Já é cria do galho Já também Tá ligado E trouxe MC Que cola Que tá assistindo A live Agora Que é cria do galho Coloca a batalha do galho Aquele forte abraço Abraço De coração Adilcim Cássio Portugos Moleque que tem uma história Enorme no bagulho Tá ligado HES Também Tem uma história Tipo Monstra A Veneziana que eu vi Tipo Parte do começo Da carreira dela também Chega até onde Tá também A Venezia também Brava Várias minas também Chega Gabi Tá ligado Evoluiu muito Não tem um pra cá Tá deitando nas batalhas Tá ligado Quer fazer uma batalha Feminina lá Tentar buscar As minas aí E se você Que tá assistindo aí Também conhece Uma mina que rima Que faz um freestyle Às vezes tem uma amiga Que gosta e tal Entre em contato com nós Fala pra ela Entre em contato com a gente Que vamos tá fazendo As minas na rima Se eu não me engano É a terceira edição Quarta edição As minas na rima Tá ligado Fizemos três já E é o seguinte Tem várias minas aí Tem várias minas aqui De Londrina Que rima Não só de Londrina Tá ligado Mas Londrina e região Tem várias minas E todas as minas Convidadas aí Em breve aí Vai rolar As minas na rima Na batalha do galo E tal Acho que tá faltando Tem umas três MC Pra nós fechar a chave Já temos várias MC aí Que tá fechada com nós Mas se você conhece alguém Que faz uma rima Uma mina da hora Que sabe fazer um freestyle E tal E tem o interesse de participar Entre em contato com a gente Fechou? Acho importante também Das batalhas aqui E das batalhas no Brasil A formação de artista novo Que vem chegando Por conta das batalhas E vem Vendo cada vez mais rápido Um grupo promissor Que a gente vê aqui Na cidade O Itiné Foi por causa das batalhas Nem eram os artistas Que tá hoje em dia Não era o Holandes O São Caso Portudo Era três Mano que ia pra batalha Cada um seguia Um caminho diferente Aí passou a senha Das contas Com os manos Os manos pegou e falou Não mano Lá vai seguir Tamo aí fazendo barulho Deve ter mais um Dos nossos partidos Tem participação Minha no bagulho também Sai até mês que vem O bagulho tá sincero Não é mesmo A gente tá com vários projetos Pra sair Tanto meu Quanto deles Da hora Da hora Da hora Essa parada Da Etiné É uma fita que tipo Né Uma parada A gente também Tem uma dúvida Teve até o mais Umas perguntas Que eu vou ler daqui a pouco Mas fala aí A parada da Etiné Você é um membro Da Etiné Você soma com os meninos É uma parada de amizade Mais de aproximação Tá ali junto pra somar Igual tem meu projeto Malucos Mas na verdade Ninguém sabe Quem quer os malucos Tá ligado Tô com vários mano Que soma Vários mano Cola junto comigo Grava sons Comigo Tamo pra lançar Um trabalho aí também Se Deus quiser Até o fim do ano Tá saindo O nosso novo trabalho Não posso nem falar Que é meu novo trabalho É nosso novo trabalho Porque tem vários mano Envolvidos nessa parada E queria matar um salmão Todos os mano Que tá fortalecendo De grande estilo Mesmo nesse projeto Do malucos Tá ligado Sem palavra mesmo Vou até citar aqui O Estúdio Rua Os moleques do Estúdio Rua Tá fortalecendo Não só Batalha Delgado Mas nosso projeto musical Também Tá fortalecendo De grande estilo Sem palavras Estúdio Rua E vários outros mano Que tá por trás Do bagulho Tá ligado O John O Enzo O Rui Salve Sten Salve Leozinho Léo Cambé Vários mano Tá ligado Salve o Aloha Aloha Emicis Braço Flavinha Cena de cabeça Cena fora Vamos lançar Várias paradas aí Em breve E tem gente Querendo saber Mano Etnia E a Rapp É um grupo Também de destaque Na cidade E fala um pouco Da etnia Como que você vê Como você enxerga Essa fita Como que você vai Como você se infiltrou Como você vai Vai chegar Eu não sei Como que funciona É um grupo assim Que eu tenho uma conexão Muito forte Porém eu não sou Integrante do grupo Mas eu tenho Vários trabalhos com eles Que ainda estão pra sair Entendeu Se eu vou ser integrante Do grupo ou não A gente não sabe ainda Ter do tipo Por enquanto É coisa que a gente Deixa aí naturalmente E assim A gente tem Eu tenho meu trabalho Solo Mas eu tenho meu trabalho Com a Dilcim Tenho meu trabalho Com o Cássio Tenho meu trabalho Com o Portuga Até porque eu gravo Na mesma gravadora Que eles Entendeu Então assim Assim é natural Dos artistas da mesma gravadora Gravar trabalho junto Mas eu tenho meu trabalho Solo e eu sou fechado Com a Etnia E aí isso faz muita gente Achar Não mano Não quer dizer integrante Da Etnia Mas não Tipo eu trabalho Mais sozinho Mas eu tenho meu trabalho Mas eu trabalho com eles Pra sair também Entendeu Aí faz tipo É igual o Portuga Também não é do Etnia Entendeu Eu tô depois Mas muita gente Já perguntava Já não Eu mesmo perguntei Pra mim Eu não conheci É né Mas que os moleques Colas junto Colas junto Colas junto E Mas dá hora Eu acredito Que essa fita De ir por lá Entrou pro grupo Não entrou É tipo É uma questão De processo É um processo É um processo Você tá ali Somando 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 Que numa hora Que você vê Você já faz parte Da parada Entendeu O Etnia É mais que um grupo É uma família Entendeu Às vezes você não faz parte Como integrante Mas você faz parte Da família Dos caras Porque você tá ali Você tá sempre trocando As ideias Você tá sempre bom Nos projetos Junto com os manos Entendeu E dá uma síntese Querendo ou não Você faz parte É uma conexão forte Que nem Vamos supor Os grupos Que eu tenho Que eu tenho inspiração Nemo Síntese Entendeu Pra mim O inglês É como se fosse Integrante do síntese Mas ele trabalha sozinho O síntese mesmo É o Léo E o Neto Entendeu O ADL Tia o 2T Tia não Tem o 2T Trabalha sozinho Mas pra mim É como se ele fosse Integrante do grupo Porque os caras Tá sempre junto Mas o ADL mesmo É o DK E o Lord Entendeu E é assim A questão dele é assim Também Eu sou família dos moleques Todos meus irmãos Os moleques pra mim É igual Massa Massa Vou falar pra você É show É show Conheço o moleque Quando eu cheguei aqui Eu não posso Passa o mal Passa o mal Passa o mal Você é louco Você fala Mas é isso Vamos Parque Falar pro seu Guedes O Xangai entrou na live Aqui Salve Salve O Xangai O Xangai entrou na live Falou aqui Salve O brabo Salve O Guedes Falar um pouco Do seu começo O seu primeiro contato Correto Qual foi É um bagulho bem interessante Porque assim Eu tenho um irmão Que cantava funk Queria mandar um abraço Pro Lucão Tá lá em São Vicente Entendeu Meu irmão Virou pai Há um tempo Mas aí Tamo junto ainda É Ele cantava funk Só que assim Ele começou a cantar funk Quando o funk Tava bem Bem alta E eu sempre tive a mania De querer fazer A mesma coisa Que meus irmãos Vem mais Véus faziam De sete irmãos Eu sou o quarto filho E esse irmão Eu sempre tive um carinho Por ele E ele tipo Quando ele queria Ser jogador de futebol Falava Não Eu vou ser jogador de futebol Quando ele queria Fazer o jiu-jitsu Falava Não Fazer o jiu-jitsu Aí chegou a parada De ele querer fazer funk E eu sempre tive a proximidade Com o rap dele De cedo Aí ele começou a fazer funk Eu falei Pô mano Eu vou tentar Aí tinha aquela questão Da rima na hora Na minha cidade Não tinha batalha de rima Eu fazia rima na hora de funk Bater no palma Tá ligado Aí eu falava Não, mano Eu vou tentar Aí eu falei Tipo Começou Aí ele pegou Eu falei Não, mano Você quer fazer isso mesmo Aí eu falei Ah, mano Eu acho interessante Não é só porque você faz Tipo No início foi Ah, meu irmão Faz o que fazer Só que depois Eu passei a gostar mesmo De fazer funk Eu não comecei a fazer Um rap direto Foi mais funk Tinha a questão Do racionais Mas também tinha a questão Do Felipe Boladão Do Duda no marapé Tá ligado E aí chegou um tempo Que meu irmão parou Eu falei Ah, mano Eu vou continuar a fazer E aí foi indo Até que chegou um dia Na questão das batalhas Que eu tinha um parceiro Chamado o Renato Já não tenho Salve o Renato É nóis, mano Tamo junto Você tá em Itaia Eu tô aqui no André Mas eu não lembro de você ainda E é o seguinte, mano Ele fazia uns rap Tá ligado Ele pegou O primeiro mano Que eu conheci Tipo Que faz rap Assim Que eu conheci pessoalmente Na minha vida Foi o mano Renato Ele era rei Aí eu vi ele fazendo Freestyle Naquele beat do Tintim Meu, aquele beat antigo Não tem nem tempo Não curte aquele beat Aí ele vi ele e falei Nossa, mano Você faz o bagulho No beat de rap Pá, mano Ele é rap Você não sabia Que tem Eu falei Não, mano O meu irmão não faz funk Ele parou Mas eu continuo aí fazendo Ele é mesmo par Você manda um funk aí Aí eu falei Eu mandei Minha primeira irmã de funk Ele falou Pô, mano Você ir lá bem Vai, da hora Aí eu falei Pô, mano Eu curto, mano Mas eu acho que Tipo Rap é uma coisa Que eu queria aprender Ele pegou e falou Mano É só você fazer A mesma coisa Que você faz no funk Uma base de rap Ó, vê essa batalha aqui Aí ele foi lá Mostrar a batalha Do MC Da com a Negra Aí eu falei Caralho Tem que fazer isso No rap Aí eu apaixonei, mano Aí a gente começou A treinar freestyle junto Tá ligado A gente começou A fazer, tipo Tentar fazer letra junto O contato de querer escrever Já veio, tipo Desde cedo Por causa desse mano Tenho muito a agradecer Aí depois Tipo A gente meio que Parou de se falar Eu fui continuando Aí eu ganhei A minha, tipo A minha primeira batalha Assim na escola Se eu não é Que eles vão fazer Uma batalha na escola Foi lá minha primeira Aí eu comecei A ficar conhecido Por fazer mima De rap Aí tipo Quando eu fui ver Já tava embrazado Nos beat Querendo aprender Tipo Querendo buscar técnica Fui pesquisar a fundo Os caras da gringa Nas referências Que eu tenho Mano Big E.L Big Pan Tio Pato Você escuta bastante Bastante gringo Você escuta Bastante rap gringo Mano Fred Gibson Bastante E aí tipo De lá pra cá Mano Essa paixão Tipo Foi só Meio Mano Começou Eu tenho Agradeço ao funk Por isso Tudo começou Por causa de um imó Que faz funk Mano Voltou a fazer funk Há pouco tempo Mas nem nasce E fora o rap Fora o rap Fala aí pra galera Aí ó Que que você Fora o rap Tem que ser Escuta de música Eu escuto bastante MPB Bastante samba Bastante pagode Também Eu gosto de ouvir Que nem o Thiaguinho Exalta Samba Grupo Revelação Cartolos Bastante Elis Regina Cassia Heller Bob Marley São coisas que eu gosto De ouvir bastante Assim no meu dia a dia Quando eu não tô Na questão do rap Assim Quando eu não tô Focado no rap Porque é algo que Tanto ajuda O processo criativo Quanto Dá uma aliviada Na mente Tipo as vezes Você tá escrevendo O tempo todo Você pode até Tão bloqueio criativo De tanta coisa Que você escreve Então você dá Uma mais parecida Na mente Verdade Essa parada De De criação Né mano É um processo Meio Luz também Eu gosto bastante Meio louco Luz Eu gosto bastante Luz É O processo criativo Que eu faço No meu dia a dia Mas antigo Eu buscava A referência Dos caras Que eu escutava Hoje em dia É mais as ideias Que eu troco No dia a dia Com quem tá ao redor Tipo Vamos supor Eu escrevo As duas letras Por mês Mas dessas duas letras Que eu escrevo Por mês É no decorrer Do dia a dia Nas coisas Que eu vivenciei Nas ideias Que eu troquei Nas experiências Novas Que eu vou ter No aprendizado Todo dia É um aprendizado Diferente Massa Progresso Vamos fazer um Frio então Pai Demorou Aê galera Galerinha Que tá entrando Na live aí Deixa o seu salve Aí nos comentários Mano Deixa o seu salve Aí adeus Retina e a rap Aê salve a Dilcinha É nóis Retina e a rap Aê Guedes Traz uma cerveja Pra mim É nóis Adilcinha Tamo junto Brabo Aí amanhã Amanhã Sabadão A partir das 8 horas Da noite Vai rolar Uma edição especial Braba Lá na Batalha do Galo Mano Então amanhã É uma edição Diferente Daquilo que a gente É acostumado Ver Acostumado Fazer ali Toda quarta-feira Amanhã Não vai dar pra colocar Todo mundo também Então Os MCs aí Que tem A mente pensante Eu queria Que ele colar Consegue Para Com certeza Né Vagô é 40 40 segundos 40 segundos Não vai ser Bate e volta Bem tradicionalzão Mesmo Até o terceiro round Vai ser 45 segundos 40 segundos Ali Tá ligado E todo mundo Convidado Colar amanhã Mano Vai ter O pocket show Também Do Sten E do Sequela Tá ligado Casa vai tremer Amanhã Geral convidado Colar na Batalha do Galo Edição especial Batalha do Conhecimento Se você Tem um conhecimento Avançado Tá querendo testar Os seus conhecimentos Só riscar Cola na Batalha do Galo Amanhã E se inscreve lá E boa sorte A gente Todo mundo Mano Doideira Batalha do Conhecimento Saudade Primeira Batalha Oficial Que eu participei de Eu vou falar Batalha de Conhecimento Eu perdi de 2 a 0 Aí Essa Batalha Só acontecia Uma vez no mês Eu demorei 3 edição Pra poder ganhar Na primeira Batalha de Conhecimento Eu participei De mais de 20 Mas só ganhei 5 Doideira É muito difícil Batalha de Conhecimento Quantas Batalhas Você já participou Eu não conto Eu tenho esse problema Eu não conto Batalha de Conhecimento Eu contei Batalha de Conhecimento Participei de umas 20 Mas só ganhei 5 Batalha de Conhecimento Porque foi a primeira Batalha Que eu comecei Nas primeiras Batalhas Que eu ia A minha cidade Era uma cidade De pequeno Movimento de Rap Então os caras Precisavam mais conhecimento Tipo Tinha aquelas Regras Não pode falar palavrão Não pode Não pode Xingar a mina Essas coisas É diferente Tipo De hoje em dia Que bagulha é bíblia Os MC tem a consciência Sobre o intermito deles Entendeu? Antigamente não tinha isso Então eu tinha que me contentar Com o momento Com aquele momento Para eu poder expressar O que eu sentia Mas com a A questão do tema De não poder fugir Aí a minha primeira Batalha Era Olha os temas Preconceito e racismo Eu branco Entendeu? Fui batalhar com o mano Que era negro E ele era ativista Dos direitos civis Entendeu? Eu perdi de 2 a 0 E foi a Batalha Que eu mais escutei grito Na minha vida Tipo De punchline De 45 anos Aí um mês depois Tipo Fui Tentei de novo Perdi na semifinal Aí na terceira vez Que foi no terceiro mês Que foi lá de ele É Quem espera sempre alcança Todos os MC Aí comenta Fazer freestyle E acha que vai chegar Ganhando O bagulho é um processo Para conseguir o primeiro Cinturão do Galo Foi suado demais Quantas vezes você ganhou A Batalha do Galo? Meu Teu 4 cinturões Tem 4 mil Tá ligado? Tem muita gente Que não sabe 4 Tá ligado? Mas o Guedes MC Já levou o cinturão 4 vezes Tá ligado? E foi difícil Foi difícil demais Entendeu? Chegando lá na batalha Lá você vê Isso aí não ser renomado Você vê a Dilcine Você vê o Camber Você vê o Portugues Você vê o Cássio Mano Pagui a treta Vários caras bons Vários caras muito bons Na verdade Só tem caras bons Os moleques que tá chegando O DJ aí Você vê o Mike O Mike O Fortes Tá ligado? Vários moleques O Kali O Kali Tá chegando um moleque bom Sacando de uma vez Tá ligado, mano? Tava pra contar no dedo Era quem? O Luadinho Me siga Pizuca Entendeu? Você comprou? Me siga Meio que você contava no dedo Hoje em dia não Tá louco Vamos fazer um freestyle aqui então, parceiro? Vamos fazer um free Vamos fazer um free 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 Freestyle é além Aí a galerinha ali entrando O Guedes tá agadinho Olha o hashtag Que os caras lança Sem palavra aí A galera que tá entrando na live aí Tira aquele print aí Marca a batalha do galo Joga nos seus stars Tá ligado, hein? Amanhã tem batalha do conhecimento E o Guedes vai batalhar, mano Boa, demorou aí, mano Que vamos Façam suas apostas, filho Tá ligado? Mais uma vez aí, ó O moleque tá chegando junto Tá classificado pra super galo Ganhou do Guedes gigantes E vai participar da batalha do conhecimento, hein? É um apetite, né, mano? Soltar um beat aqui pra ele fazer um flipar, mano Obrigado, man O beat X-Fence Guedes MC Fistareiro na live de... Agora ainda tá em Londrina, né? Mas é de São Paulo, né? São Paulo São Paulo, tá em Londrina Roubando a cena Voa, menor Fala pro Guedes, senão é pro bacana Fala pro Guedes Ó o beat Ó o beat, ó o beat Guedes improvisa em qualquer hit Em qualquer tema cê pode mandar Em qualquer raciocínio, tuta, eu vou encaixar Em qualquer tema que você quiser Vou raciocinar independente do tema Maluco, esse é o problema A caneta é maquia bélica A mente é um arsenal só por rima bélica Mostrando o maluco que o sorriso é sempre angelical Mas não confunda Porque a mentalidade não esconde o mal Ou pode esconder Deixa eu te explicar Tem gente que mente pra você Observando o seu olhar Então toma cuidado Quem você confia Pois Quem traiu Jesus nunca o desconhecia Toma cuidado Esse é o conceito É o conteúdo Quando se trata de rima Truta Eu nunca fico mudo Truta Aqui é maquia bélica O bro Eu não consigo rimar Sem ser um cara sério Estou Simplesmente mantendo o meu conceito Minha ideologia Todo dia Representando as periferias Tiago maluco Nós sabe que nós é maloca Se os caras vacilam Maluco É só sabota na cara Independente do raciocínio Manda o seu improviso Porque a mente Não tá de declínio É só um minuto Quero te dar o total Tamo aqui na Colonial Cannabis Tá ligado Tamo aqui nesse lugarzinho Maneiro Convidando Mais uma vez Convidando você Pra colar aqui Isso a gente precisa conhecer Um lugar que eu até demorei Também pra conhecer Porque os caras já tá aqui Já faz um tempão Conheci aqui já aqui de cara Mano cenário bravo Passa Só acessório Só acessório daqueles Tá ligado Não vou nem entrar em detalhes Então encosta Encosta aí Vem Encosta e vem Venha conferir Certo? Ô Guedes Fala pra nós Menor Você grava Você Tá escrevendo som Tá gravando Tá pra sair alguma coisa Você já tem canal no Youtube Se tem alguma coisa lançada Você tá começando agora Explica um pouco É esse lado aí Eu não tenho nada lançado Em um momento O meu primeiro trabalho Que vai sair na rua É mais um dos nossos Partes 2 Que é um trabalho Doitinho Que eu vou tá fazendo parte E depois desse projeto Eu tô com a atenção De lançar videoclipe Tenho o interesse De lançar Curta-metragem Também Essas coisas O primeiro projeto Vai sair Acho que até o final Desse mês A gente tá saindo A gente só tá terminando A edição do vídeo Vai sair em qual canal? Vai sair na H93 Queria pedir pra geral Se inscrever no canal Da H93 Seguir As nossas redes sociais Também No Facebook No Instagram É H93 Rec O que puder seguir lá Vai tá saindo lá Mais um dos nossos Partes 3 Vai ser meu primeiro Trabalho oficial Na rua Massa Massa Se inscreve hein Se inscreve aí Panecha Se inscreve aí Comunidade H93 né H93 Rec O canal da H93 Rec Lançamento aí Do Guedes Desse menina aí O bagulho vai bem pesado Meus lançamentos Também vai sair Tudo lá A maioria As coisas que eu for lançar Vai sair tudo lá No canal da H93 O produtor também O produtor bravo Na cena No S.N.O.S. No S.N.O.S. No S.N.O.S. No S.N.O.S. No S.N.O.S. No S.N.O.S. Ele também Comanda Ele é aquele Comanda gravadora Pra falar a verdade Agradece o mesmo Geral 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 Que colou Que assistiu Que acompanhou Principalmente Quem ficou até o final Tá ligado Principalmente Quem Tava assistindo Caiu a live Voltou a live E depois voltou a assistir Mano Você é foda Sem palavras Manda um só Vem aí Eu queria mandar um salve Pra Queria mandar um abraço Pra minha mãe Um salve Pra todos os meus irmãos Minha família A gente Minha rap H93 Salve Pra S.L.O.S. Pra Venezia Também Tá fechado Todo mundo quer fechado Eu salve Pra todo o movimento De hip hop Do Brasil Eu vejo isso aqui Como um potencial Muito forte Pra sair do estado Os MC daqui Tem um potencial Muito forte Tanto na arte Quanto no underground Da boa De chegar no nacional Com facilidade A gente tem O maior exemplo Que a gente tem Onde ele chegou Então eu queria mandar um salve Pra todo mundo Que se dedique Todo mundo que tá Corre Vai que é seu Já é seu Amos Bravo Bravo Guedes MC Sem palavra Parça Ativação total Mano Agradeço Mesmo Tá ligado E antes de finalizar Aí Parça Também queria Agradecer A galera que acompanhou Geral Que tá assistindo Se você ainda não é inscrito No canal Batalha do Galo Se inscreve Corre aí Do ladinho Tem o sininho Clica no sininho Ativa as notificações E fica por dentro De tudo Que tá acontecendo Na nossa arena Tamo aí Com o nosso Terceiro Terceiro Corre 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 Tá ligado Quem será O quarto Convidado Vai lá pra mim Quem será Mano Deixa aí nos comentários Aí Quem você Quer que a gente Convide Pra colar Aqui Trocar o papo Certo A galera de coração Família Todo mundo que acompanhou Tamo junto A terra vista Que os favelado Sofrimento Também é ensinamento De vida Tudo isso Que me dá Força pra escrever Antes de trazer Dinheiro Eu trouxe perspectiva Havaiana Virou Nike Doze Mola Bicicleta Vai virar O novo Corolla Quem fala mal Tá provando A minha sola As feridas Da vida Aqui são As nossas escolas Quero paz Isso E nada mais O que me fortaleceu Foi as quedas De um tempo Atrás De um tempo